Bom, eu tô aqui com o meu porrinho do lado, ele acabou de filmar o comparativo com a 350, a 500 com a 350, que vocês vão ver aqui ó, tá aqui, vamos correndo, e aí eu vou pedir pra você fazer o comparativo, você, você é especialista, cara, você já deve, vamos lá, vamos lá, correndo que vai rolar música, vamos lá, faz bonito igual que você fez no teu canal, viu? Vamos lá, porrinho, vamos lá, porrinho. Bora lá então, nós temos aqui a Classic 500, 2018 esse modelo, já com free ABS, esse aqui é 2022 a 350. Bem, a primeira coisa que a gente vê aqui, Chico, e dá pra chamar a atenção, é na questão do motor, né, os dois são monocilíndrico, porém você tem que ver que é um cabeçote mais barrudo, um motor bonito, né. Também, o som é diferente, né. Também, o som é diferente, nós temos aqui ó, o pedal da partida, sendo que aqui na 350, nós temos o mesmo motor que equipa a Meteor, e nós não temos esse pedal aqui ó. Além que a Meteor 350, ela vibra menos, tem um barulho diferente, não tô dizendo que é melhor, não é questão de valor, não é melhor ou pior, ela vibra menos, é a proposta do motor, o motor é evoluído, e ela tem um som diferente, o da 500 é muito clássico, é aquele som e vibra, né. Sim, continuando aqui, Chico, ó, nós temos aqui nas pedaleiras a 350, a pedaleira retrátil, sendo que aqui na 500, nós temos a pedaleira fixa, ó, tá vendo, rígida, nós temos aqui a flexível. Outra coisa que eu não vi em vídeo nenhum, que a gente já tentou, é que os bancos, tá, não é que esse aqui seja melhor ou pior, esse aqui é muito confortável, muito bom, você andou até sabe, mas aqui nós temos a ausência das molas, ó, e aqui nós temos a mola, que além de deixar ela muito mais confortável, esse banco, ele também ajuda no visual, né. Nós temos aqui também, Chico, ó, aqui seria, na minha 2017, aqui é um porta-luva, com uma chavinha, eu tirava essa tampa aqui, e eu colocava uma luva, aqui não tinha nada, né, aqui ela vem um pouco maior, ó, na espessura dela, nós temos aqui uma chave pra poder abrir essa parte, sendo que é antiga aqui, ó, você pode ver que a espessura aqui são dois dedos, e aqui nós temos, ó, quatro dedos, o dobro, né, porém essa aqui, por ser ABS, ela tem esse parafuso pra poder soltar, a minha era uma chavinha só, pra poder abrir. Essa aqui é 2018, ABS, a minha era 2017, tambor, né, do mais aqui tá igual, isso aqui também de metal, e também tem a dobradiça dentro, igual essa daqui. Tem, aqui entra sem dobradiça também? Tem também, dobradiça também, dobradiça, aqui é a caixa do filtro, caixa do filtro e a caixa da bateria. Aqui, Chico, uma coisa que eu achei fantástico também, que melhorou muito a 350, é a questão aqui da relação, ó. Nós temos aqui, então, na 350, modelo atual, a relação do lado esquerdo com fácil manutenção e troca da mesa, só abrindo a tampa aqui pra trocar o pinhão, tá vendo? Então, abriu aqui e trocou, sendo que na 500, nós temos aqui, ó, a relação do lado esquerdo pra tirar esse pneu que é um inferno. Tem inglesa mesmo, né? Difícil tirar esse pneu, e pra trocar a relação, você tinha que desmontar toda essa tampa do motor e esvaziar todo o óleo dela, pode ver que não tem a tampa aqui, tá vendo? Aqui é só o filtro, ó. Caramba! Não tem a tampa, tem desmontar todo esse parafuso. Tá uma baita evolução, né, Henrique? Muito, ficou muito bom dessa forma aí. Continuando aqui, nós temos, na traseira dela aqui, Chico, ó, esse formato aqui, meio que capelinha, pessoal fala? Capelinha, é. Ó, né? Com as lanternas, os piscas aqui, um pouco maior, e um estilo bem retrozão mesmo, ó, que é o original dela. Já na nova aqui, nós temos um estilo mais clássico, o formato todo arredondado, ó, a lanterna também, os piscas com uma espessura, né? É um tamanho menor, ó, e porém, muito bonito, casou muito bem também com essa moto. Outro detalhe também, isso aqui eu gostei muito da A350, é o seguinte, o escapamento, Chico, isso aqui é o escapamento original dela. Eu ia falar isso agora pra você, eu achei menor o da A350. Menor. Esse é original ou não? Esse aqui é original. Tá. Esse aqui é original, inclusive, com essa aqui, tem essa tampinha aqui, o pessoal sempre coloca um trava-roço, que costuma vibrar muito. Sim, sim. Mas isso aqui, Chico, ele raspa muito na calçada quando você vai estacionar, pode ver que ele passa um pouquinho do pneu, ó. Os A350 eles elevaram, né? Isso, e outro, é menor, ó, ó, ele é um pouco menor, aqui ele não bate quando você tem uma calçada, uma guia, nem nada. Cara, que legal, Rick. Tá vendo, gente, por que que eu queria tanto que o Rick fizesse essa comparação? Porque ele é o cara que, você ficou há quantos anos com a tua? Dois anos e meio. E a sua, você foi um dos primeiros a comprar, né? Foi, a do retorno do Brasil, né? Então, o Rick é um cara que entende muito de clássica. 500 e agora 350, né? Agora aqui, Chico, também, ó, continuando aqui, nós temos aqui, então, toda essa armação aqui em volta, que ficou também muito bonita. Na 500 não tem? Não tem, ó. É só esse ferro aqui só? Eu te pergunto, dá pra colocar, isso aqui funciona como um afastador de alforja ou não, Chico? Não, não funciona. Tem que comprar, é separado opcional. Porque ele vai ficar muito colado aqui, assim, sabe? Ficar muito preso aqui, tem que ter uma distância. E quando você for procurar um afastador de alforja, também protetor de motor pra classe 500, Smith York, qualquer linha 350 da Royal, procura no Rosarte Serralherias. Eu vou deixar, eu vou deixar na descrição desse vídeo, os links, telefone, tudo pra você procurar. Um beijo, Marcelão, Marcelo Raposo, pessoal, Lu, lá da Rosarte Serralheria. Eita, Zó, quase que... Serralheria. Ó, deixa eu mostrar, deixa eu só fazer um adendo aqui. Olha só aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, o Rick acabou de instalar esse protetor de motor com pedaleira. E também o afastador de alforja com Cicibá e o bagageiro. Acabou de instalar essa semana. Então, beijo, Marcelão, Lu, Rosarte Serralheria. Quase que não sai. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui, Chico. E continuando aqui, ó. Nós vemos aqui outra visão também. É o seguinte, essa parte que a gente usa pra subir a moto, pra puxar ela, que é pesado. Ah, então, o PQP mudou, né? É. Eu chamo de PQP. Isso aqui serve como PQP também, pra o cara que tá na garupa? Eu acho que vai ficar bem esticadão aqui, né, Chico? Ele vai ficar com o braço bem esticadão aqui, ó. Mas também dá, também dá. Então, isso é pra elevar a moto, né? Porque aqui nesse lado não tem, tá vendo? Ah, entendi. Mas aqui tem nas duas, tem nos dois lados. Isso é pra pessoa ficar presa ali, ó. Sendo que aqui a gente usa, então, uma moto pra conseguir... Ah, entendi, entendi. Então, nós temos aqui o PQP que você falou, os dois ali de cada lado. Sim. Outra coisa também... Vem cá, essa caixa, eu tenho que te perguntar. Olha a diferença, a caixa quadrada e a outra é redonda. Sim, sim, sim. Aqui, se eu não me engano, é a caixa de fusível, né? Se eu não me engano, essa daqui... Tem essa diferença também, porque ali, ó, é arredondado, né? É, só mudou no visual. Esse aqui tá bem mais estiloso, mais antigão, né? Segue bem a linha militar da moto. Canister também não tem mais. Também não tem, boa. E outra coisa também, Chico, aqui, ó. Essa moto aqui, ela está sem o banco do garupa. Essa aqui também dá pra você tirar. Sim. É, soltando esse parafuso aqui, ó, com uma chave 13 e também aqui da plataforma morcedor. Você solta aqui, puxou, acabou. E fica sem nada também, né? Fica sem nada. Fica bonitão, assim, ó, esse rabo duro que o pessoal fala aqui, né? Ah, cara, que moto linda, velho. Outra coisa também, Chico, nessa daqui era horrível pra você poder tirar o banco, porque você prendia aqui, ó, nesse ferro aqui, tá vendo, ó? Então você tinha que entrar com uma chave em L aqui, ia dar um maior trabalho. Sim. Aqui tá bem mais fácil, ó. Sim. Agora, outra visão também, outra coisa que eu não falei, não vou ouvir falar nesse aqui seu, ó. Mudou a tampa de combustível. Aqui nós temos uma tampa que é rosqueada sem chave. Sem chave. E essa daqui, ó, com a chave mudou o formato também, ali é redondo. Eu gostaria que você tenha essa moto aqui, Chico, com esse formato redondo e com chave aqui. Com chave, né? Fica legal. Mas, assim, o legal é que também você pode tirar e não tem que... tem uma linguagem... Não, peraí. Como é que fala? Peraí, segura aí. Ó. Vou mostrar aqui. É, o Chico já rodou com essa moto, tava fazendo os testes de lá de ela. Tá vendo? Ah, sim, sim. Boa, Chico, boa. Tem que ser, então, tem uma dobradiça aqui, gente, ó. Uma dobradiça. Que deixa fixo aqui e não perde. Isso aqui é verdade. Toda vez que eu tiro a minha, inclusive da Mithor, que eu pego e coloco em cima, isso aqui é um tiro, ó. Mas, beleza, a gente vai continuar aqui, ó. O painel agora. Vamos lá, então. O painel da antiga aqui, ó, ele marca somente a velocidade, o odômetro total. Nós temos aqui somente a luz da reserva e do ABS, da injeção. E aqui, a ignição. Ignição. E nossa outra aqui, nós temos aqui um painel muito mais completo, ó. Deixa eu ligar ela. Isso. Ó. Aí, ó. Um painel muito mais completo no modo de velocidade. Quilômetros e milhas. Nós temos aqui a luz da bateria, ABS e injeção. Nós temos aqui agora, Chico, ó. É. Lambejador, o farol. E o modo ali pra você mudar o odômetro, né? Aqui a gente, ó. Aí, ó. Vai mudando. Hora. O odômetro total. O parcial. Então é bem prontinha, né, cara? O modo eco. Modo eco aparecendo, tá vendo? Pra mostrar que você tá na rotação ideal, econômica. E aqui que eu ia mostrar. Fala aí, vai, Rick. Aqui. Ó, Tiago, Tiago. Não, fala aqui, Miká. Vem cá, mostra aqui pra galera. Ó. Aqui embaixo. Conseguiu pegar aqui? Aqui vai ter, ó. USB. Isso aqui fica até escondidinho, tão discreto, né, Chico? É muito legal, cara. Isso aqui adianta bastante. Salva a vida, né? Porque a gente coloca aqui o suporte celular e já foi. Temos aqui, então, a saída USB da moto, assim que eu mudei na Midtior também. Chico, agora, em comparação à experiência minha aqui, essa embreagem aqui, ó. Você pode até apertar aquela pra você ver, ó. Aperta lá pra você ver, aperta essa, ó. Olha a diferença, né? É. Essa é bem mais leve. Bem mais leve, bem mais confortável. Então nós temos aqui uma modernidade que trouxe mais conforto, trouxe mais... Além de mais conforto, trouxe mais tecnologia, Chico. O motor é bem melhor, querendo ou não, não em desempenho, mas em eficiência. É, né, eficiência, então, eu acho que ficou muito melhor essa moto aqui do que aquela. O comando aqui mudou também, né? Boa. Aquela, você pode ver ali o botãozinho, né, de pegar bobo. E você ligado aqui embaixo. É. Ó. Ligado, pegar bobo, ligado. Agora aqui não, ó. Nós temos o botão da ignição aqui mesmo, ó. Aqui desliga geral e aqui liga a moto, ó. É porque tá com a... Tá com o pezinho, né? Tá na primeira. É, aqui liga. Tá engatado. E aqui parado, aqui nós temos o pisca-alerta, que ali não tem. Ainda no comando aqui, ó, de salto não tem mais nada. Nós temos aqui o PES, né, que é o lampejador. Farol baixo, farol alto, seta esquerda, seta direita, buzina. Tá muito completa, né, Henrique? É, o preço da moto ficou bom, Chico. Você sabe que quando eu tenho que criticar, eu critico mesmo. E vem cá, pilotando, o que você achou? Gostoso. Gostoso. A experiência de pilotando, então, rapidinho aqui, não tá muito longa. Esse guidão aqui, ele proporciona mais conforto que esse. Pode ver que a mudança, ó, é que ele é mais envergado, tá vendo, ó? A diferença, ó. Esse guidão, ele é mais curto do que aquele. Essa moto aqui, ela vibra menos, dá muito mais conforto, fica muito menos do que aquela. Ricardo, obrigado, viu, irmão? Eu agradeço, Chico. Galera. Olha, só finalizando aqui. Vai lá, vai lá. Olha aqui, Chico, ó. Deixa eu virar aqui. Cara, é bom você falar também? O que eu vi lá em Campinas, na Royal de Campinas, lá com o Fernando, como estão vendendo essa moto, Chico? Aí eu falei assim, mas você tá brincando. Você não, vem cá. Me chamou lá perto do computador, dá uma olhada. Pedido, chafé, chafé. É legal falar mesmo, porque os caras são competentes, os caras trabalham certo, pô. Em Campinas, só um vendedor. Nós temos quatro vendedores lá. Só um vendeu ontem, somente, ontem, sabe, 16 motos com tudo pagamento certinho lá. Então, na Royal de Campinas, eu vi lá também, Chico, algumas mostras desse modelo, que tem esses cílios aqui, né, essa coberturinha lá. Nesse modelo específico não tem, mas tem outros modelos de classe 500 que já vem com ela. Ricardo, obrigado, viu? Começou a música aí. Eu que agradeço. Galera, desculpa aí o barulho, mas foi a oportunidade que a gente teve de ter uma 500 e uma 350. E o especialista aqui, o cara que entende muito. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí. E outra coisa, melhor do que a Meteoro pra viajar. Se você quer, ó, você sabe que eu mandei trocar na hora. Ele me deixou rodando com a dele, eu rodei 30 minutos e devolvi. Cara, muito melhor. A gente trocou, ele me deixou pilotando essa moto pra fazer o meu review. Mostra lá, vamos lá. Antes da gente terminar, a pedaleira centrada. Isso é importante falar. O que eu sempre falo, agora eu sempre vou na prática. Essa pedaleira aqui da Classic, ela é igualzinha a posição da outra, ó. Ela é bem centralizada aqui. Ela dá um conforto. Mostra aqui, Chico. Onde a perna fica a 90 graus, ó. Então fica relaxado, ó. Agora aqui na Meteoro, ó. Gente, a Meteoro não é tão confortável quanto a Classic. Não é mesmo. Então ela é bem mais avançada. Você percebe que a Classic é daqui, ó. Nesse ponto. E agora, o que acontece? A minha perna fica assim, ó. Ela fica sem... Ela não fica nem pletita a 90 graus e nem a pedaleira avançada aqui, ó. E aí a lombar vai pro saco, né? É horrível, né? Eu falei pra você. Por isso que é importante eu ter colocado as pedaleiras aqui no Rosarte. Mas também ela vai... Só deixa você mais encurvado também. Isso dá mais um conforto pra esticar a perna. Mas é uma posição completamente diferente, cara. O que sabe o que eu vou tentar, Chico? Eu vou falar depois com a GV Bancos. Pra ver se eu compro uma capa da GV Bancos. Se eu colocar nessa moto, ver se melhora a experiência dela. Aí, Guga. Ó, mais um pra testar teu banco, hein? Boa. Porque eu vou viajar bastante nessa moto. Tem uma capa da GV Bancos que eu vi na sua Himalaia. Que ficou perfeito. Um conforto absurdo. E tem pra Meteor, viu? Que bom, cara. Se eu tiver aquele conforto da sua Himalaia na minha Meteor com a capa da GV Bancos. Vou ficar satisfeito. Já com a pedaleira... Eu tenho certeza que o Guga vai mandar uma pra você. Pra você testar, cara. Obrigadão, Chico. Ô, Guga. Manda uma pra ele. Ô, Guga. Manda uma pra ele. Porque ele viaja pra caramba. Ele tem uma Meteor. E é um cara que entende muito dessas motos aqui. Por mais que o pessoal ache que ele não goste, tá aí. Ele gosta, ó. Ricardo, obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Valeu, Chico. Obrigadão. Gente, tá aqui. O comparativo, né? O teste eu fiz. Mas testei agora na rodovia. E o comparativo entre a Classic 500 e a Classic 350. Desculpa o barulho, tá, gente? A gente tá num evento. Então foi uma oportunidade que a gente teve. Ainda mais com um porrinho junto. Tá bom? Valeu. Um beijo. Não esqueçam. Os contatos da Rosar de Serralheria e da GV Bancos estão aqui na descrição. Também da Royal Winfield Campinas. E eu quero mandar um beijo especial pro... Bruce, tem outra coisa aqui. Não vou zoar, não. Vai lá, vai lá. Mas sabe o que eu achei estranho, cara? A gente tava conversando com o pessoal que tava aqui no One Rider. Nós saímos de Campinas, né? Ah. Pelo menos 50% das pessoas que estão aqui que a gente conversou, a pessoa era de São Paulo, cara. É mesmo? Foi de São Paulo. Não sei se você perdeu a decepção. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu queria mandar um beijo pra galera, os Royal Riders de Campinas. Galera, muito gente boa. E o Thiago... A vibe tá muito legal. Muito legal. A galera é um legal, né, Henrique? Então, um beijo pra todo mundo aí. Valeu. E metade do pessoal que tá aqui é de São Paulo, igual eu. O pessoal saiu de São Sérgio. O pessoal saiu de São Paulo pra vir andar em Campinas. Deve ser o café da manhã. Não faz possível. Valeu, pessoal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.